Amar Para amar alguém Sonhar Eu sonhei Viver em paz Sonhei Amar Eternamente Pois em minha mente Só via meu bem Chorar Eu chorei De tanta dor Chorei Igual um adolescente Pois vi lentamente Meu bem se afastar Senti As consequências Do primeiro amor Fui escolher logo A primeira flor Que tinha tanto espinho Para me machucar Sofri Sofri longos E tristes anos Sempre lamentando Minha solidão Mas tudo isto Eu venci E cheguei por fim A esta conclusão Que sofre só quem quer sofrer Que chora só quem quer chorar No mundo há tanta beleza Não tem amor Só quem não sabe amar Sofri longos e tristes anos Sempre lamentando Minha solidão Mas tudo isto Mas tudo isto Eu venci E cheguei por fim A esta conclusão Que sofre só quem quer sofrer Que chora só quem quer chorar Que chora só quem quer chorar No mundo há tanta beleza Não tem amor Só quem não sabe amar Não tem amor Communidade Amor